Ligue o piloto automático Ele nasceu, ou seja, veio adiantado uma semana, lotou de trabalho Porque eu tive que ficar praticamente uma semana sem poder tocar no computador Enfim, né, eu tive que agora correr com outro tempo Pra poder voltar aí com o YouTube, exatamente E hoje, galera, hoje, 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 a gente, né, vai lançar aqui Uma série de tutoriais com o Zibo, exatamente Porque muita gente está me pedindo Anderson, como é que eu faço pra voar o Zibo? Ah, o Zibo tá bugado, ah, o Zibo tá isso O Zibo tá aquilo Cara, primeiramente, você tem que entender Esse não é um avião que é 100% completo Ou seja, ele tá sendo desenvolvido Por exemplo, eu vi uma reclamação do cara no Por Onde Simula Você Do cara lá falando, ah, porque o plano não tá aparecendo Falei, claro, o plano não tá pronto Simples, ou carrega tudo trepado Claro, o cara tá fazendo, pô, é grátis Tá reclamando de quê, irmão? Pô, falar sério Vai lá, já doou 10 dólares lá pro cara? 5 dólares? 1 dólar? Não, né? Então, mas reclamar é fácil Então, porra, vamos dar uma ajuda Né? Então, vamos lá, vamos focar O que a gente vai fazer aqui? Primeiro vídeo, tirar o avião do Cold & Dark Até, né, o táxi, tá? Não vou mostrar FMC aí Tá? Não vou mostrar FMC aí Segundo vídeo, FMC Tudo de FMC Vamos fazer a configuração, óbvio E, cara, a cada versão do Zeebo O FMC tá diferente, né? Obviamente, com mais funcionalidades Tá funcionando como, né? Corresponde E o terceiro vídeo Vai ser justamente Como você vai fazer o voo todo Já vai decolar E vai sair aqui do Galeão Onde eu tô agora Aí o cenário maravilhoso Lindo, grátis Do Alexandre, tá? Do AX Scanner Depois tem o link aí na descrição Aí até São Paulo Guarulhos Até o outro cenário lá Do AX Scanner também A gente vai fazer essa ponte aérea Mostrando todos os procedimentos Do voo, sem cortes, tá? Depois eu vou fazer um vídeo Finalizando isso tudo Que é justamente Como você atualiza O teu Zeebo Versão a versão Facilmente Só dando Ctrl C, Ctrl V Tá? O fluxogramulazinho Bem bacana Bem show de bola Pra que você saiba Como fazer isso E olha, galera Eu vou também hoje Apresentar aqui O Better Pushback Eu sei que uma porrada Do site já fez Mas enfim Vamos aprender a usar ele aqui Com o Simulanderson Valeu? Bem, a primeira coisa Que a gente tem que fazer É ir pra dentro do avião Óbvio Vamos lá Beleza? A primeira coisa Que a gente precisa fazer Pessoal É procurar Esse botão aqui Da bateria, tá? A gente vai alimentar O avião Com a energia DC Tá bom? Olha lá Feito isso Ele já praticamente Aciona Né? Tudo dentro do avião Olha só Reparem bem aqui Como é que tá A gente já tem Praticamente o que? Energia No nosso avião Valeu, pessoal? Se você deixa a bateria Ligada por muito tempo O que que acontece? Dá chabu Ela descarrega É igual o carro Você vai deixar Você vai deixar a luz lá O rádio ligado No outro dia Tu vai ver Que tu não tem mais bateria Aqui é a mesma coisa Tá? Beleza? Depois o que que a gente faz? A gente vem aqui ó Stand by power Repare Eu posso vir aqui Mudar pro alto E depois fechar Ou simplesmente Vim aqui e fechar Que ele já Joga lá pro alto Tá vendo? A chavezinha Fez isso Stand by power Beleza A gente prepara já o avião Aqui Para Pode ligar uma bombinha De combustível Aqui Tá? Um fuel pumps Aqui E já Desce aqui O cinto de segurança E no smoking Tá? Porque a galera vai fazer O embarque Já tá tudo ligado Lá bonitinho Tá bom pessoal? Beleza? Fácil Até agora tá fácil Né? Show de bola O que que a gente faz agora Anderson? A gente pode ligar aí Pro cheque externo Se tiver de noite Logo lights Wing lights E wheel lights Né? Beleza? Liga esses três Se tiver de noite Se tiver de noite Não precisa Só deixa o wheel mesmo E mais nada O que que a gente faz agora? Vamos iniciar O nosso avião aqui Só que a gente precisa saber Se tá tudo certo Né? A gente pode iniciar ele Também com ground power Aqui Só ligar em O Aqui ó A gente já tem Praticamente Toda a parte De energia Né? Depois da bateria No caso a AC Já funcionando Tá com ground power Tá? Vamos deixar aí Que ele tá funcionando A gente pode mandar Fazer o alinhamento Inicial enquanto isso Tá? Só vim aqui Nesse seletor aqui Tá pessoal? Olha lá Colocar em nave O L Esperar aqui Ficar branquinho Mesma coisa aqui Ele vai sair do ONDC Né? E vai pro Align Lembrando que ONDC Significa o que? A energia aqui do DC Tá? Olha lá E depois a gente bota aqui O status O meu status Tá em 1 Por quê? Se eu vier aqui No meu FMC Eu tenho aqui A opção de extras Né? Vem aqui em Others Tá vendo? Em Outros E aqui eu tenho aqui ó Alinhamento tempo Real, longo ou curto Tá? Então o meu tá em curto Por isso só tá Um minutinho lá Tá vendo? Um minutinho lá Tá indo lá alinhando Tá bom? Deixa ele alinhando Enquanto isso a gente vai vir aqui Fazer o teste do fogo Ó Joga pra lá Beleza? Duas luzinhas Show de bola Agora Overhead Fire Olha a sirene aí Show de bola Tira a sirene Clicando aqui E fare o warning Master caution Ok Beleza? E depois aqui Deixa eu centralizar a câmera A gente vai fazer o teste de fogo No motor E na APU Beleza pessoal? Aqui já deve ter alinhado Olha Já tá aí O align Piscando Por quê? A gente precisa colocar Enter IRS Position A gente vai ver aqui FMC Isso Posição inicial A gente tá no Serra Brava Golfo Lima Né? O Galeão Isso E depois a gente precisa Colocar essa coordenada aqui Tá? A gente pode copiar ela daqui Ou então vir aqui no GPSL Copiar ela aqui E colar ela aqui Bem Feito isso O que a gente faz pessoal? A gente baixa os hydraulic pumps Vamos agora Depois que fez o check de incêndio A gente liga a APU Tá? Vamos ligar a APU Zinha aqui Epa Reparem só A gente tem aqui Olha Vou trazer o zoom aqui Pra vocês verem Aqui ó A gente tem a baixa pressão de óleo Tá? Esse Gauge aqui E automaticamente Ele vai começar a subir Ou seja Ele tá dando partida Na APU Tá vendo? Olha lá 400 graus 500 graus 600 graus De exaustão Né? É GT Ele sobe Vai até quase 800 e desce E fica em torno De 400 e 500 Tá? Ele estabiliza Né? E uma vez que a gente Tem essa força Né? Na APU A gente consegue transferir Acabar com o Ground Power E automaticamente Também ter o sistema De ar-condicionado Tá? Muito importante isso Olha aí Ó Tá chegando aqui no 400 Opa Beleza Pra gente fazer isso Olha O APU tá aqui Ó Tá vendo? A luzinha tá aqui E a gente precisa transferir Ela pros geradores Então a gente vem aqui Ó Fizemos desse lado Tá tudo apagado E esse aqui tá off Então a gente vem desse lado aqui E tira o off Tá vendo? Então agora já temos aí A energia Né? Oriunda do Do Da APU Tá? A gente pode dar um off aqui Não precisa mais dela Mas ele não apaga Enfim E se a gente vier agora No bleed aqui Ó Olha o barulho do ar-condicionado Pessoal Tá vendo? Beleza? Por quê? Aqui significa Olha só Se a gente observar aqui Na pressão do duto A gente tem Uma ponta pra um E outra pra dois Ah Eu só vejo uma aqui Tá bom Então eu vou mostrar outra pra você Tá vendo? O que que acontece? Vou ligar ela novamente Deixa eu te ligar o ar-condicionado Na verdade Pra gente poder falar melhor Sobre isso aqui APU bleed Ou seja O ar, né O bleed vindo da APU Reparem Que ele tá Ligado ao sistema Esquerdo da aeronave Não ao direito Tá vendo? Olha lá Tá vendo onde vem o desenhozinho? Tem que acompanhar o desenho Irmão Senão o bicho pega Tá? Então quer dizer Quando eu venho aqui O que que a Isolation Valve faz? Ela simplesmente É como se fosse uma Uma válvula de isolamento Ele faz com que o sistema Acabe aqui E não passe pro direito Tá? Então quer dizer Quando eu dou alto Eu coloco ela em alto Ou open Ele faz isso E quando eu fecho ela Ó O sistema direito Que é o número 2 Cai Tá vendo? Enfim Vou colocar em alto aqui Reparem que ela tá bem forte Mas quando eu ligo O pack Elas caem Tá vendo? Se eu ligar isso aqui Ó Tá vendo? Apesar que deveria cair um pouco mais Mas enfim Elas caem Tá? Por que? Não tá com tanta pressão no duto E o certo Se eu colocasse em high Ela caísse mais ainda Mas ainda não tá fazendo isso Não tá simulando isso Tá pessoal? Então eu vou colocar assim Só o sistema esquerdo Vamos lá O que que a gente vai fazer agora? A gente vai testar A parte Do aquecimento Vamos dizer assim Primeiro a gente vai fazer o teste de força Tá tudo em on Beleza Funcionando Todos os Os LEDs estão acendendo Né? E overhead Overheat Tá? Olha lá Acendeu Show de bola E eu depois eu vou e ligo tudo Aqui tá tudo certo Beleza Show de bola É Vamos dizer que os passageiros Estão embarcando na nossa aeronave Tudo direitinho Tá? Enfim A gente configurou o FMC Vamos dizer Tudo certinho A gente vai vir aqui ó Vamos ligar todas as bombas de combustível Vamos iniciar a nossa aeronave Tá? Beleza O nosso Yaldop O sistema já tá alinhado Ele vai aceitar Tá vendo? Senão ele voltaria pro off Hidraulic pumps Vamos colocar na posição aqui On Beleza Show de bola Tranquilo E vamos Agora na parte de pressurização aqui Né? De ar condicionado e tudo mais Vamos colocar em alto E vamos desligar Tá? Pra gente ter o máximo de força no duto Pra quê? Pra iniciar os motores Bem Vou apresentar pra vocês o Better Pushback Tá? Vamos dizer que a gente vai sair da pista Deixa eu ver Da pista 33 Então a gente vai ter que taxiar Pra trás E virar A cauda para A direita Tá? Eu vou simular isso aqui A gente vai vir aqui em Better Pushback Isso Olha Então chegamos aqui na parte de Pré ajustar O nosso Pushback Tá? A gente tem um controle aqui O amarelo simboliza o avião Tá? Deixa eu botar aqui nessa parte aqui Pra vocês verem melhor O verde pra frente Direção da frente E o vermelho Direção traseira E essa linha azul aqui Justamente o caminho Que o O Pushback vai fazer Tá? Então o que você vai fazer? Muito simples pessoal Muito simples Se você clicar com o botão esquerdo E segurar Você consegue Melhorar essa câmera Com a tecla mais e menos Você tira E coloca zoom Tá? Então vamos dizer que eu quero aqui ver Ó Aqui o vermelho Não deixa eu colocar aqui Mas vamos dizer que eu quero sair aqui no 109 No Gate 109 Tá? Vou vir pra cá Deixa eu ver Aí isso aqui ó O scroll aqui Você gira o ângulo da aeronave Tá? Olha só Tá? Eu no caso vou sair com a cauda pra direita Vou dar um clique pra marcar o segmento Isso Olha lá Marquei o segmento E posso continuar marcando Sem outros segmentos Ó Ó Vou dar um segmento aqui Vamos dizer que o meu pushback vai fazer um caminho Olha lá Ó É loucura isso que eu tô fazendo aqui Né? Mas olha lá Então ele vai vir daqui Vai parar aqui Depois ele vai vir e fazer isso aqui Vai me deixar em cima da linha Mas vamos dizer que Né? Eu fiz isso exageradamente Né? Então com o backspace Ou seja Com a tecla Del Eu posso vir aqui ó E excluir As partes do meu segmento Uma vez que tá na posição correta Em cima da linha direitinho Como eu deixei Eu aperto o enter Pra confirmar Então automaticamente ele jogou Dentro da nossa aeronave Novamente Né? Então ele Inclusive Ele falou né Pra chamar ele quando estiver pronto Então vamos dizer que eu já estou Esteja pronto Tá? É Vou tirar aqui O Vou aqui Sair com todo mundo Do ground handling Tá? E vou agora aqui Com o better pushback Uma vez mais E start pushback Ground confidence Toe is dropping up Tá? Então ele tá falando aí Que ele tá chegando Né? Junto Vamos colocar aqui em RTO Tá? Vamos fazer alguns procedimentos aqui Se tá tudo certo Antes de collision light Vamos pôr na posição wall Porque a gente vai sair né? Podemos colocar o position strobe Instead Ele vai encaixar a roda ali Numa espécie de rampa Que tem ali Né? Deixa eu ver se dá pra ver bem aqui Ó Ele vai fechar Aquele compartimento Muito bem feito né pessoal? E vai automaticamente Elevar a plataforma Pra que o avião Tire a roda dianteira Da parte Do chão E ele possa guiar O pushback Tá? Olha lá Que interessante Agora vamos tirar o freio Né? De estacionamento Tá ok Então ele fala Que vai iniciar o pushback E agora a gente pode O que? Iniciar Né? Os motores Então vamos pra dentro Da cabine Vamos colocar aqui O motor 2 Na posição ground Vamos acompanhar aqui Né? Esse arranque Até Mais ou menos 21 No N2 Tá? Ou seja Isso aqui Tá pessoal? E uma vez que a gente Vem A gente vem Nessa 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 Esse botão Ele volta Na posição alta E a gente Já pode fazer No outro Motor No motor 1 Tá? Vamos acompanhar lá 21, show de bola E é incrível como ele faz O trabalho perfeito Olha só Tirar um pouco do zoom aqui Pra vocês poderem ver melhor Posicionou sobre a linha Vamos setar o parking brake Olha, botando a roda do avião lá pra baixo novamente Essas pequenas tremidas no pushback é o meu joystick, tá pessoal? Que é vagabundo Ele abre lá e sai fora, ó Beleza Uma vez que a gente tá então Beleza, o que a gente faz? Agora a gente já pode fazer o restante dos procedimentos Que é justamente Desativar a APU Tá? Uma vez que a gente coloca agora A força vinda do gerador 1 e do gerador 2 Que já vem diretamente dos motores Volta novamente a APU aqui pro centro E aí a gente coloca aqui em OFF Uma vez que a gente coloca em OFF A gente pode vir aqui e pegar a APU Bleed E desligar a APU Bleed E ligar o Bleed oriundo do que? Dos motores Vemos aqui, colocamos em alto Pra ligar novamente o ar Podemos usar recirculação E uma vez que tá tudo certo Aí sim A gente liga o Probe Heat O tubo de Pitot Exatamente, o aquecimento do tubo de Pitot Tá bom, pessoal? E daí o que a gente faz? A gente trabalha os flaps Vamos trabalhar que vamos fingir que a gente vai decolar com o Flaps 5 Ele baixando aí o Flap Olha só E aí uma vez que esteja A gente já pode aí começar A taxiar Ligando aqui Taxi Lights E se o aeroporto tá de noite Muito escuro Você liga Essas duas lâmpadas aqui Que elas iluminam também Para o lado esquerdo e lado direito Tá em ângulo Como se fosse mais ou menos 30 graus de ângulo Bem, pessoal Esse foi o primeiro vídeo aí Da série Espero que vocês tenham curtido Se não é inscrito no canal Se inscreve aí Dá um joinha Compartilha esse vídeo nas redes sociais Tá? Muito obrigado por tudo Mil desculpas aí Pela demora em postar vídeo Mas tava realmente complicado É... Enfim Fica ligado aí Que semana que vem Já vai ter a parte do FMC Bonitona Pra vocês estarem fazendo o tutorial com a gente E tudo mais Eu devo estar postando agora O próximo vídeo nosso Do review do 737-200 Da Captain Sim Para o PriPé 3D Versão 4 Valeu, pessoal Um grande abraço pra todo mundo Até o próximo vídeo E fui!